Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Na MG 170, em Arcos, o SAMU realizou o atendimento de um acidente entre duas motos. Ao chegar no local, a equipe e o Corpo de Bombeiros encontraram quatro vítimas. Um homem de 44 anos e uma mulher de 39 anos estavam conscientes e estáveis. Eles foram imobilizados e encaminhados para o hospital. Outra vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e estava inconsciente. Já o último envolvido no acidente não sofreu ferimentos e dispensou o atendimento médico. Na MG 050, em Pimenta, uma jovem de 24 anos ficou ferida após sofrer um acidente. De acordo com informações, a condutora foi surpreendida quando um animal atravessou a pista. Ela desviou o veículo, mas perdeu o controle e bateu contra um barranco às margens da rodovia e capotou. A condutora, que é médica e residente em Belo Horizonte, sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida pela ambulância do SAMU e encaminhada para o hospital de Formiga. Também em Pimenta, mas desta vez na MG 170, um motorista embriagado teve a carteira de habilitação recolhida pela Polícia Militar Rodoviária quando abordado durante a Operação Lei Seca. Além de ter sua CNH recolhida, ele foi multado, conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Formiga e responderá na Justiça pelo crime de trânsito. Já na MG 341, em Piuí, outro motorista embriagado foi detido pela Polícia Militar Rodoviária durante a Operação Lei Seca. Um homem de 37 anos foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Piuí. Além disso, ele foi multado e responderá na Justiça pelo crime. E na mesma operação, mas desta vez na MG 050, a equipe dos Policiais Militares Rodoviários de Piuí abordou um veículo suspeito onde foi encontrado cinco cigarros de maconha e um de chavador. O condutor de 18 anos alegou ser usuário de drogas, mas ele não apresentava sinais de uso e nem estava alcoolizado. Por isso, ele foi liberado. Outro caso semelhante foi registrado na MG 050, dessa vez em Capitólio. Um jovem foi detido pela Polícia Militar Rodoviária e no interior de seu veículo foram localizados três cigarros de maconha parcialmente consumidos e um de chavador. Com a passageira, os policiais localizaram um tablete pequeno de maconha. O condutor foi detido e liberado após sinar termo de ocorrência. Em Formiga, já está aberta a votação popular para a escolha das bandas que se apresentarão no concurso de rock. A votação se encerra nesta quarta-feira, dia 31. O concurso faz parte das atrações do sétimo Encontro de Carros Antigos, que será realizado no dia 11 de setembro no estacionamento do terminal rodoviário. Das nove bandas inscritas, as três mais votadas serão automaticamente selecionadas para se apresentarem. A votação é online pelo app Formiga. Indo agora para o sul de Minas, em Passos, três pessoas foram presas e o menor foi apreendido depois de 200 pés de maconha serem descobertos às margens da MG 050. Quando a polícia chegou no local, dois suspeitos estavam parados dentro do carro e outros dois saíam da mata. Dentro do carro foram encontradas ferramentas e produtos agrícolas. Parte do material recolhido foi para a perícia e o restante foi destruído. Em São Sebastião do Paraíso, um ex-pastor morreu após atropelar pai e filho que estavam em uma motocicleta, bater em outros três veículos e ser espancado por fugir do local e não prestar socorro. Segundo informações da polícia militar, o ex-pastor, de 54 anos, dirigia o carro que atingiu a motocicleta onde estavam o pai, de 40 anos, e o filho, de 8 anos. A criança está internada em estado grave no CTI da Santa Casa. O homem fugiu do local sem prestar socorro e ainda bateu em outro carro e duas motocicletas que estavam estacionados. Três pessoas que estavam nos veículos sofreram ferimentos leves. Após as batidas, o ex-pastor foi seguido pelos motociclistas até ele perder o controle do carro e bater no muro de uma casa. Neste momento, ele foi tirado à força do veículo e espancado pelos populares revoltados. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia civil abriu investigação para apurar os fatos. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Uma família de rinocerontes brancos de um zoológico nos Estados Unidos ganhou mais um integrante. Os animais que estão em extinção são originários da África e muito perseguidos por caçadores. Devido ao alto valor de seu couro e dos chifres no mercado clandestino. O local onde o rinoceronte nasceu, em San Diego, é o maior criadouro de animais da espécie no mundo. Desde a fundação da entidade, em 1916, mais de 100 filhotes já nasceram no local. Tchau! Tchau! Tchau!